Oi gente, hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui. Oi gente, tudo bem? Essa é a minha irmã, pra quem não conhece, e ela vai ensinar pra vocês uma torta. Como é que é o nome da torta? Torta holandesa. E sempre que ela vem aqui em casa, ela faz essa torta e a gente adora. Então, eu convidei ela pra mostrar pra vocês a receita que eu não sei fazer essa torta. Foi ela que fez, e ela vai explicar tudinho pra vocês como foi o passo a passo. Uma delícia, bem facinha e bem baratinha. Baratinha? É, os ingredientes, baratinho de comprar, né? É fácil de achar. É. E pra uma sobremesa ficar muito boa. Então a gente vai precisar de um pacote de bolacha ao leite, duas colheres de margarina derretida no micro-ondas, de duas latas de leite moça, tem que ser leite moça, senão fica muito doce. De três gemas, 100ml de leite, de uma barra de chocolate meio amargo, e uma caixinha de creme de leite. Então, o primeiro passo, a gente vai começar esfarelando a bolacha. A gente vai colocar o pacote inteiro no liquidificador, vai moer ela todinha pra virar um pozinho. Após isso, a gente vai colocar em um recipiente, vai pôr a margarina derretida, e mexer até formar com uma paçoca, que dê pra gente colocar no fundo da forma. Após isso, a gente vai colocar todas as bolachas em volta da forma. Tem que ser aquela forma, essa forma aqui, que ela destaca, senão não tem como fazer a torta. Aí você vai pôr todas as bolachas em volta, depois que ficar prontinho, a gente vai destacar e tirar só essa parte. Aí a gente reserva. Agora, numa panela, a gente vai colocar as duas latinhas de leite moça, o leite, e as três gelas. Tem que fazer esse creme com ele frio. Se fazer com ele já quente, com o fogo ligado, o ovo, ele não vai dissolver no leite moça. Então tem que colocar ele frio. Aí mexe, 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 e aí liga o fogo. Liga o fogo, um pouco baixo, não para de mexer nem um segundo, senão vai queimar. Mexe, mexe, bastante, até ficar um creme duro, tipo um brigadeiro branco. Só vamos parar de mexer e desligar o fogo, depois que já estiver, soltando o fundo da panela. Aí vamos pegar a nata, e bater na batedeira, até formar um chantilly. Um chantilly meio farofa. Vamos pegar essa farofa de nata, e jogar dentro do creme branco que reservamos. Aí mexe, 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 e colocamos na forma, naquele fundo que a gente fez, com a bolacha em volta. Colocamos esse creme, e colocamos no freezer, para ficar um pouco durinho, para dar para a gente jogar o chocolate por cima. Enquanto for para o freezer, a gente vai fazer o chocolate, para pôr em cima. Então a gente vai precisar da barra de chocolate, vai picar toda ela, e colocar no recipiente, junto com o creme de leite. Vamos colocar no microondas. Meia hora. Tira, mexe, 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 coloca mais um pouquinho, tira, mexe, 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 até sentir que ele está todo derritido. Fazendo esse processo, a gente tira ela do freezer, e joga esse chocolate em cima dela. Jogou o chocolate, a gente só dá uma ajeitadinha, e leva para a geladeira. O tempo de espera é 4 horas, só que aqui a gente fez ontem à noite, e deixamos de um dia para o outro, que daí ela fica mais durinha, e mais concentrada. E aí ela ficou desse jeito aqui. E aí ela fica mais forte. Bom, gente, então como vocês viram, é super fácil de fazer, até eu vou fazer. Então agora a gente vai provar pra vocês ficarem com vontade. O bolo? Ela não fica tão doce, porque vai um chocolate meio amargo, né? É muito gostosa. Essa bolacha aqui, ó, dá pra trocar por aqui, ela é tortitas, pra quem gosta. Dói de comer. Bom, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo, fala pra vocês querem mais receita com ela aqui, porque daí ela vem e faz mais receita. E se você fizer essa receita em casa, me marca no Instagram e marca ela também pra ela ver como ficou a torta ao longo do de vocês. Fala oi pras pessoas. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. É isso, pessoal, façam a torta e deixem aqui no comentário se ficou bom, se não ficou, se deu alguma coisa de errado, tá bom? E é isso, obrigada, beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Hoje eu tô aqui com uma convidada, a minha irmã. Entra. Oi, gente, tudo bem? Ela tem um canal aqui no YouTube que vai se ver, entendeu? Pra quem não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo. Calma a boca, beijo. Na forma melhor. Vamos ver, ó. Vocês querem? Faça. Vocês querem? Não. Yes. É meu. Morro, fala no canal da Andressa. Ai, que canto. Meu canal. Andressa Moraes na Cozinha, novo canal. E receitas de doce. Que mentira.